Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra DJ L7 da ZN, o bruxo dos modelão Deixa eu testar, quero ver se alguém me instir Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Geme pra ouvir 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 E dá pra não ser fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Eu te coloco, como você gosta Eu te coloco, como você gosta Esse jeito que eu encontro Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te foder de novo, eu sei que você topa DJ L7 da ZN O bruxo dos modelos Deixa eu testar, quero ver se alguém me inste Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Aprocenta que ninguém tá aqui 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 E dá pra não ser fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Eu te coloco, como você gosta Eu te coloco, como você gosta Esse jeito que eu encontro Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te foder de novo, eu sei que você topa Aprocenta que ninguém tá aqui Aprocenta que ninguém tá aqui Aprocenta, que ninguém tá aqui Aprocenta que ninguém tá aqui Eu te coloco, como você gosta Eu te escolher em mim... Legenda por Sônia Ruberti